E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Chinchegodinho e vim falar para vocês uma visão geral de ZBrush. Vamos começar pela ideia de que ele é um programa escultural, usado por muitos artistas no mundo digital. Com ele é possível trabalhar com imagens 2D, 2.5D e modelos 3D com milhões de polígonos, integrando esses modos de forma livre. Podemos pintar, modelar, esculpir, renderizar, aplicar materiais, iluminar, exportar imagens renderizadas. Essa versatilidade de ZBrush é utilizada por várias pessoas no mundo, inclusive no cinema, em jogos, ilustração, publicidade, impressão 3D, visualização científica, design de veículo, design de joias, educação, vários outros tipos de trabalho. Mas se você um dia abriu o ZBrush e verificou que apenas saíam riscos estranhos na tela, não se preocupe, pois eu vou solucionar esse problema e lhe explicar como funciona o ZBrush. Como criar seus personagens e criaturas? A primeira coisa que temos que ter em mente é que o ZBrush é um programa híbrido de ilustração 2.5D e modelagem 3D. Quando iniciamos o ZBrush, ele abre no formato 2.5. E é por isso que quando tentamos fazer esculturas, saem aqueles riscos estranhos. O modo 2.5D é semelhante ao modo 2.0 de Photoshop, mas com a introdução de dados do eixo Z. Por isso que o programa se chama ZBrush. O eixo X, Y e Z. O ZBrush consegue representar o modelo com perfeição, mas na área 2.5 nós podemos apenas rotacionar o objeto. A sua área de desenho é estática, como se fosse uma janela. Você olhando para fora de uma janela, sem ter acesso ao seu redor. Agora na modelagem 3D do ZBrush, inicialmente os modelos 3D eram considerados ferramentas para compor a ilustração 2.5. E posteriormente foi avançando para o modo literalmente 3D. Até porque antes os objetos 3D eram considerados Z-Tools. Para ativar o modo 3D, clique em Edit no painel superior. Ou atalho T no seu teclado. ZBrush é considerado um dos pioneiros da arte de escultura digital. Podemos esculpir qualquer coisa que imaginarmos. ZBrush é uma ferramenta excepcionalmente fundamental hoje para designers. Como eu disse anteriormente, desde amadores a grandes empresas utilizam esse software. Então aqui você irá aprender a trabalhar com o ZBrush. Seja bem-vindo.